E aí galera, beleza? Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto que é quem me conhece de perto sabe que eu não gosto de comentar que é sobre a minha coleção eu divulgo pra muito poucas pessoas inclusive quando hoje de manhã eu postei uma foto sobre sobre isso aqui um dos meus amigos, o Alassiliro ele mandou uma mensagem privada pra mim e disse, Léo, mas você tem certeza que você vai fazer esse vídeo? você depois aguente com as consequências no momento que ele me mandou essa foto eu estava no trabalho e por coincidência ou não eu tinha acabado de me machucar no trabalho eu estava com sangue no dedo e eu tirei uma foto pra ele mostrei pra ele e disse, sim, Léo eu vou fazer o vídeo mas eu não vou só mostrar a coleção mas também como eu consegui tudo isso eu trabalhei muito por isso aqui nada foi dado ao contrário de muitos que a gente vê aí na internet que a gente vê no YouTube nada disso aqui é dado eu apenas procuro nos bons lugares faço muitas pesquisas na internet no eBay em várias lojas locais inclusive em uma espécie de mercado livre da cidade e às vezes a gente encontra chuteiras assim como luvas também a preços muito mais abaixo então assim quando eu vejo que eu posso comprar a chuteira ou a luva naquele momento porque o preço realmente vale a pena eu vou lá e compro nenhuma dessas chuteiras ou nenhuma dessas camisas ou nenhuma das bolas que estão aqui atrás de mim ou nenhuma das luvas que eu tenho aqui em nenhuma delas eu paguei o preço normal eu conheço amigos que gostam de comprar o material logo quando sai ah, é novo então eu quero o novo quero aquele que o fulano tá jogando ou aquele que esse crano tá utilizando eu não sou assim eu inclusive prefiro as coisas mais velhas né como a essa aqui uma Predator ok PowerSweb essa aqui foi um modelo de 2007 né em boas condições mas eu gosto do modelo velho o modelo na época se vendia 240 dólares vamos falar em dólares porque eu tô aqui 240 dólares eu posso encontrar aqui por metade do preço pelo menos não é ah um outro modelo aqui que eu vou dar um exemplo pra vocês ah cadê ela tá tá aqui f50 a de zero vocês sabem quanto foi que eu paguei por essa chuteira aqui 25 dólares no outlet ok 25 dólares portanto não é porque eu sou rico eu sei onde encontrar os bons preços claro nem todo mundo tem a mesma possibilidade de comprar na internet aqui ou ali mas é sabendo procurar eu quando eu tinha 3 ou 14 anos também comecei a jogar sem luvas mas nunca fui um menino de estar pedindo luvas ou chuteiras pra um e pra outro eu sempre buscava lutava pra poder ter a minha e mesmo assim não era fácil eu tinha que escolher entre um par de luvas um bom par de luvas ou um bom par de chuteiras e eu aos 14 anos 13, 14 anos e eu comecei inclusive a ajudar um veterinário na roça pra poder juntar um dinheirinho ali pra arrumar a bicicleta ou pra poder comprar uma chuteira comprar um par de luvas mas eu nunca podia ter o dinheiro ainda assim era curto então eu nunca podia ter os dois ao mesmo tempo mas nunca fui de pedir nunca fui de pedir a ninguém a única a única pessoa que eu pedia cores era o meu irmão que ele chegou a ser profissional e era obviamente era o meu irmão a gente tem muito mais intimidade com o irmão do que com um colega qualquer então meu irmão como era profissional às vezes pedia pra ele e ele às vezes me trazia uma camisa do Palmeiras Nordeste que era na época que ele jogava ele trazia uma camisa do goleiro eu era pequeno a camisa do goleiro ficava enorme em mim né então mas eu nunca fui de estar pedindo eu sempre lutei pra conquistar as minhas próprias coisas e é o que eu tenho feito até hoje momento dado a vida me fez vir para o Canadá um país de melhores condições os salários são um bocado melhores os preços dos materiais eu nem comparo muito porque são relativamente os mesmos preços do que no Brasil a diferença são nos salários um salário mínimo no Brasil de 800 reais aqui uma pessoa que não quer comprar uma chuteira se está tendo um trabalho não tem outras responsabilidades e tal vai lá e compra a chuteira à vista no Brasil a gente tem que botar em 12 vezes então eu com 15 anos como é que eu poderia comprar uma coisa à vista no Brasil muito menos a prazo porque eu não tinha a única a única maneira de poder comprar a prazo teria que ser no nome da minha mãe era complicado então muita gente me pede Léo me dá um par de luvas Léo me dá um par de chuteiras eu vou explicar para vocês porque é difícil para mim dar um par de chuteiras ou um par de luvas primeira distância não é só chegar aqui toma olha leva para você primeira distância a segunda é que cada um cada um item que eu tenho aqui me custou muito não dinheiro eu não falo sobre dinheiro mas me custou muito suor me custou muito sangue né quando eu estou trabalhando eu me machuco e tal então é é não para mim isso aqui não é dinheiro não vale dinheiro muitas pessoas se oferecem a comprar o material que já é antigo e não se encontra mais nas lojas eu tenho aqui ah Léo me vende isso aqui cara desculpa mas eu sei que é difícil de encontrar eu nunca mais vou encontrar um igual prefiro não vender porque é um valor não digo nem valor sentimental mas é o valor do meu trabalho né é o do meu trabalho então o que eu quero dizer com isso lute pelo que você quer para ser seu ok para ser seu você vai se sentir muito melhor vai se sentir muito melhor existe um ditado que acho que todo mundo já ouviu ensine ensine a pessoa a pescar não dê o peixe mas ensine a pescar porque que eu decidi falar sobre a coleção agora porque eu estou tentando talvez ensinar para vocês como pescar é correr atrás é fazer a sua parte para você conquistar o que você quiser ok não fala só de material esportivo ok qualquer coisa que você quiser na vida você pode correr atrás e conseguir ok o meu pai sempre me dizia Léo vai pintar o portão do vizinho para ele falar para ele para pintar o portão do vizinho para você fazer um dinheirinho eu tinha que 11 anos quando meu pai dizia isso e ele dizia eu na sua idade já fazia isso e meu pai hoje está bem não é rico mas está bem vive bem então é isso que eu quero passar para vocês vocês podem conseguir qualquer coisa é só querer é só querer eu tenho amigos no Brasil que também tem coleções assim coleções de luvas que inclusive é maior do que a minha e mora no Brasil inclusive de chuteiras eu conheço a pessoa que tem pelo menos três vezes mais do que eu tenho aqui e mora no Brasil não há desculpa não há desculpa luvas é a mesma coisa eu tenho um amigo que já passou de 100 pares de luvas no Brasil então não há desculpa é só querer é só querer estudar e trabalhar e um dia momento dado vai acontecer eu sempre quis isso apenas aconteceu sinceramente apenas aconteceu eu estou contente do que eu tenho aqui às vezes vou usar um material uma camisa diferente um par de chuteiras diferente e estão sempre em boas condições eu falo para todo mundo quando você comprar uma luva não espere que ela se estrague para você comprar outra compra a luva e veja sempre se preparando para o segundo par de luva às vezes você está na loja e vê que o preço está bom aproveita e compra porque esse é o tipo de coisa que você no momento dado você vai precisar e quando você precisar pode ser que o preço não seja o mesmo que aquele então se tiver 50% se realmente valer a pena vai lá e compra fazer pesquisa na internet no ebay ok no google no mercado livre em qualquer lugar você pode encontrar bons preços porque eu juro a vocês que eu não sou rico eu sou um cara trabalhador então eu apenas faço por onde essa que é a palavra certa e se eu tenho é porque eu lutei por elas isso tudo é o valor do meu suor valeu galera então lute pelo que você quer e você vai conseguir bom então eu vou mostrar para vocês aqui as luvas ok eu não tenho guardado junto com o plástico ok todas juntas mas eu acho que pelo fato de estarem no no ambiente escuro e seco as palmas elas não tem não tem colado isso não é um exemplo que eu estou dando ok mas eu não tenho tido problemas com as luvas dessa maneira mas então eu vou continuando guardando assim ok com todos os pares aí cada gaveta tem aproximadamente 16 ou 17 pares ok todas as luvas aí todas em boas condições aqui vocês vêm um pouco melhor tem um do Flamengo Bayern Chelsea Inter Benfica outra do Bayern Real Madrid essa do clube que eu joguei semiprofissional ou é a seleção Impact Impact de Montreal Brasil de treino Manchester outra do Impact Barcelona outra do Chelsea outra do Impact Arsenal Gosto muito dela também uma camisa do Vitória por que não é Brasil uma outra do Brasil Impact essa aqui é do clube que eu estou sendo que eu sou treinador de goleiros Fluminense Vasco Bahia essa aqui é pro Mike hein Mike Milan não posso mostrar tudo são várias camisas que tem por aqui mas eu acho que isso já faz o gosto aí do pessoal aqui nas chuteiras tem alguns dos melhores pares do mercado ou que já nem estão no mercado mas que estão comigo né por isso que vale a pena comprar quando o preço tá bom depois que eu mostrei tudo isso aqui sintam-se privilegiados né porque não é pra todo mundo que eu mostro tá aqui a minha coleção valeu galera espero que tenham aproveitado isso aqui valeu um abração aí e até a próxima tchau 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 Obrigado.